A Luz do Loa é nosso holoforte, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie, segurando o nosso malote A tropa tá presente pra sua visão, faz novinha guitarra de copão A Luz do Loa bate a bunda no chão, a luz da bunda no chão A bunda no chão, a luz da bunda no chão, a luz do Loa bate E lá tava eu e o Jorginho apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e se é gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado I'm on the next thing, Y, M, C, M, B A Luz do Loa bate a bunda no chão, a luz da bunda no chão, a luz da bunda no chão Que ela se interessa, que eu tô de Nike, escondendo a peça E essa sapeca hoje tá caçando e se a chave acende o farol da Meca Eu não ligar na tela, já interpreta que as dit Basa Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, lá tá tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurrar Vai, NPC, lá tá tudo na sua puta O NPC de Glock me deixa malhadinha Vem, NPC, vem, caramba, eu não sei Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurrar Vai, NPC, lá tá tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurrar Vai, NPC, lá tá tudo na sua puta Vem, 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 vem Uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Do you like free? Cause I love free and I love free, so Do you like free? Cause I love free and I love free, so E pra começar o final de semana Meu traje vou ter que tá jovem, que bacana Forte, forte, se não tá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana Garota, como cê tem coragem De mentir olhando no meu olho Se eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Mal de fim, inimiga da verdade Na sua, na sua mente eu só vejo mal Putaria, barro E tem bala e tem droga Tudo que ela gosta Paceta, patroa Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Com bonde do lixim, os menores são chapaquete Não é melhor, é pior, somos apenas diferentes Com a vinha, eu vim amarro no pique que eu posso mal Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou com o treino Treco, 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 treco Eu ia gostar, gostar da pistola E bola, puxa, fila, anda, bicho, puxa as cor Conta essa porra direito Um com um, dá dois Dois com dois, dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com um, dá dois Dois com dois, dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado A moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa Ela só foi uma agente do funk, vou por isso ir pra manga roda Esse plopi plopi me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Plopi 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 A moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa A moça, você com essa calcinha parece que você fica mais gostosa Pode derrota que você fica mais gostosa Puxar meu cabelo